O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, negou recurso de Antônio Celso Cipriani, ex-presidente da Transbrasil, contra um jornalista e o grupo de comunicação 3, que edita a revista Isto É. Antônio Celso Cipriani queria reverter a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que isentou a ré e o jornalista redator da matéria, do pagamento de indenização por danos morais, em razão da reportagem que ele considerava ofensiva. Para o empresário, a matéria teria emitido um juízo negativo, referente às transações realizadas durante a gestão dele na Transbrasil. Mas a corte regional considerou que a reportagem questionada tinha natureza descritiva e informativa. Aqui no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que a questão central era saber se a reportagem havia extravasado o direito de informar, atingindo a honra e a imagem do empresário. E destacou jurisprudência da corte, que admite livre manifestação de pensamento, informação e a liberdade de imprensa. Mas o ministro informou que o recurso não poderia ser aceito, pois a revisão dos motivos que levaram o tribunal local a considerar que a reportagem teria mera intenção narrativa e a verificação da presença ou não de conduta ilícita do jornalista, capaz de gerar o dever de indenizar, exigiria um reexame de provas, o que não é possível por meio de recurso especial. Legenda Adriana Zanotto